Rei dos Reis, consagro tudo o que sou De gratos novos, transporta o coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com bem viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser que me lhe há Toda a terra celebra-te com pânticos e júbilo Pois Tu és o Deus Criador Toda a terra celebra-te com pânticos e júbilo Pois Tu és o Deus Criador A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus Ao Rei Jesus E louvor ao Rei Jesus E louvor ao Rei Jesus E louvor ao Rei Jesus Amém Amém Amém